Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Para mim, a política de cotas já está mudando a cara do Brasil e vai mudar mais. E a política de cotas não beneficia ninguém, porque ninguém passa no curso de medicina na UNB se ela não tiver a média. Ela simplesmente faz ali um recorte daquele quantitativo de vagas. A universidade pretende que 20% sejam negros. No serviço público, está dizendo o seguinte, ninguém vai passar com nota menor que a média. Tem que tirar a média, mas dentro da quantidade, 20% serão pessoas negras. Porque isso está lá no artigo 3º da Constituição Federal, que é constituir um país livre de discriminação, promover a igualdade social entre as pessoas, distribuir riquezas. Isso é a finalidade princípio do país. Olá a todos. Estamos começando mais uma edição do podcast do Correio. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com o promotor Libânio Rodrigues. Ele é titular da Promotoria de Família de Brasília e ouvidor do Ministério Público do Distrito Federal. Quem está aqui comigo hoje é a minha querida Ana Maria Campos. Seja muito bem-vindo, promotor Libânio. É um prazer recebê-lo aqui com a gente. O prazer é todo meu. Eu queria agradecer antecipadamente o convite do Correio Brasiliense, que é um veículo de informação importante no Brasil e principalmente no Distrito Federal. E parabenizar pela iniciativa de vocês, de convidar pessoas negras para se manifestarem, para colocarem seus pontos de vista, falarem das suas vidas, das suas relações. Isso é muito importante, que um veículo de informação desse tamanho tenha essa preocupação. Obrigado pelo convite. Como é que o senhor está avaliando, numa pergunta bem geral, bem ampla, antes da gente entrar em assuntos específicos, como é que o senhor está avaliando a situação do negro hoje no Brasil, passadas essas eleições, entrando num período, passando por um período onde se viu muitos questionamentos, muitos retrocessos e ações também. E agora, será que há uma esperança? Como é que o senhor está vendo esse momento na sociedade brasileira? Pois é. De fato, o que você coloca aí é uma realidade. A quantidade de crimes ligados ao racismo, tanto a injúria com caráter de discriminação racial quanto o racismo, eles cresceram aproximadamente 35% a 40% no país. E isso se deve por uma conjuntura de fatores, que a gente viu aí, e principalmente, eu acho que por uma posição governamental. Essa posição do governo de, sendo conservador, ter posicionamentos mais duros, pouco olhar para os movimentos sociais, gerou esse acirramento. Um acirramento que é visível na sociedade brasileira por conta disso. Agora, de ontem, o relatório dos Observatórios de Segurança Pública, a quantidade de pessoas mortas pela polícia, e 65% dessas pessoas, mais de 3.500 pessoas mortas em confronto com a polícia, em oito estados, 2.195, mais ou menos, são 65% das mortas, são pessoas negras. Tem alguma coisa errada nessas contas. Estados como São Paulo, que a população declarada lá negra é de 36%, 70%, 80% dessas pessoas que morrem em conflitos, são pessoas negras. Então, há algo errado. E esse acirramento ocorreu nesses últimos quatro anos. Eu espero que agora, com um novo governo, com novos ares, a gente possa voltar a discutir, com mais clareza, com um olhar mais cuidadoso do poder público, essas questões ligadas à população negra. Como é que o senhor acha que é possível reverter esse cenário? Com as ações sociais, dando margem para as ações sociais, para que elas ocorram. E também eu acho que tem esse trabalho pedagógico das autoridades, atuando de forma dura. É quase que contraditório. A gente tem um trabalho muito eficiente, olhado, eu falo do poder público, para a questão do desencarceramento de pessoas. Por outro lado, a gente também não pode deixar que manifestações de ódio, elas contaminem a sociedade. O que a gente vê é uma contaminação, manifestações de ódio desregradas, sob a alegação de liberdade de expressão, que acirram os ânimos na sociedade. Eu acho que a liberdade de expressão tem que ser respeitada mesmo. Mas como é que muda-se a cultura de um policial que, numa abordagem, já parte para cima de um cidadão negro, com o preconceito de que aquele cidadão é um criminoso? Como é que se muda? Como é que o Estado, a sociedade, pode fazer com que esse olhar não seja dessa forma? Nesse caso aí, a sensibilização das corporações policiais é muito importante. A coisa aí de uns seis anos, por conta de um grupo de trabalho que eu participava lá no Conselho Nacional do Ministério Público, eu trouxe para Brasília um regulamento da Polícia Militar do Estado do Pernambuco, que tinha uma colega lá, que era muito atuante nisso. Então ela trouxe essa regulamentação, colocando desde do incidente, lá na ponta, na rua, naquele bairro, como é que o policial deveria conduzir aquelas pessoas, levar a delegacia, se o delegado não se manifestasse, como ele deveria se reportar ao seu superior. Então nós trouxemos para Brasília. A primeira manifestação da Polícia Militar aqui foi de um certo afastamento da questão e tudo, mas depois com a entrada dos colegas à Promotoria de Justiça Militar, isso foi acatado. Isso hoje no Distrito Federal também há uma regulamentação. Agora, isso parte na questão da mudança da formação desse policial e também na reciclagem dele. Mas para isso a gente precisa de uma sensibilização dessas autoridades, quer dizer, trocas de comando. Por quê? Porque hoje os comandos das polícias em várias unidades, isso a gente pôde ver no processo eleitoral, eles têm uma vinculação ideológica. E a vinculação ideológica não é boa para o poder público. Não é boa. Nem no judiciário, nem no poder executivo, nem nas polícias. Então a vinculação ideológica não é boa. Porque ela traz marcas que não são comuns nem normais para todo cidadão. A pessoa pode ter a ideologia dela, não dentro da corporação policial, não dentro do Ministério Público. Eu sempre falo isso. Eu sempre lutei contra a discriminação racial, o combate ao racismo, mas dentro daquilo que as minhas atribuições me permitem. Agora, a gente está falando aqui de um ponto específico da realidade dos negros, que é a questão da violência policial. Agora, existem outros problemas que afetam profundamente a população negra. Eu me refiro, por exemplo, ainda no campo da violência, inclusive em uma área onde eu imagino que o senhor atua, na vara de família, que envolve a questão da violência doméstica. Sabe-se, por exemplo, que as mulheres negras e mais pobres são as que mais, são as maiores vítimas de violência. Existem também questões educacionais muito profundas que afetam a população negra. Inclusive, depois a gente pode falar sobre isso. Tem um livro que o ex-governador Cristóvão Buarque está lançando agora, que trata sobre isso. Quer dizer, a questão do negro, a situação social do negro, ela não diz respeito apenas à polícia, à ação da polícia. O que precisa ser feito? O senhor defende políticas específicas para essa população ou não? Isso entra dentro de um guarda-chuva, de políticas mais amplas para atender de maneira geral. Aí você já me favoreceu, porque você caiu na minha área. Eu tive um trabalho na área criminal com relação à questão do racismo, quando entrou em vigor o 140 parágrafo 3º do Código Penal. Porque até então, as pessoas, os crimes de racismo estavam lá definidos na Lei 7.716, mas não havia um tipo específico para quando a pessoa era destratada na rua. Então, a primeira versão do artigo 140 parágrafo 3º era de ação penal privada. O que é isso? Eu, ofendido, tinha que contratar um advogado e entrar com a ação contra a pessoa, assim como uma injúria, porque é titulado como injúria com caráter de discriminação racial. A seguir, por conta do movimento dessa pessoa que é fantástica e merece mesmo um busto pela luta que ele deflagra no combate ao racismo, que é o senador Paulo Paim, essa ação foi transformada para penal condicionada à representação. Então, hoje, se eu sou injuriado com caráter de discriminação racial, de origem, de opção sexual, eu faço uma representação para o promotor de justiça e ele toca a ficha nisso. Então, quando eu consegui que essa ideia tomasse corpo no judiciário e, assim, é ruim falar que eu me gabo disso, mas foi uma ação bem sucedida que eu encabecei desde o começo, que foi uma demanda muito pedagógica que foi uma ação do Ministério Público contra o repórter falecido, que Deus o tenha, Paulo Henrique Amorim, porque ele praticou uma discriminação racial contra o jornalista Heraldo Pereira. Então, era uma briga de cachorro grande no Tribunal de Justiça. E essa ação, ela demorou tanto que o Paulo Henrique Amorim completou 70 anos e a prescrição no tribunal fez com que a ação parasse. mas o Heraldo Pereira recorreu para o STJ e o MP recorreu para o Supremo. E no STJ, o STJ pela primeira vez sufragou a tese que a gente defendia desde 2000 e pouquinho, de que a injúria com caráter de discriminação racial é imprescritível e inafiançável na forma da lei. Foi o primeiro precedente, foi o do caso do Heraldo. Depois vieram outros, se você dar uma olhada na... Inclusive, recentemente, tem uma decisão em habeas corpus. Nós conversamos recentemente com a doutora Paula Ramalho, que é juíza do Tribunal de Justiça do Silício Federal e ela citou isso que um habeas corpus cujo relator foi o ministro Fachin, que também foi reconhecido pelo Supremo que crimes de injúria racial como os de racismo não prescrevem, são imprescritíveis. Isso foi um grande... Ela considerou um grande avanço. É um grande avanço. E assim, o detalhe do início da ação desse caso MP versus Paulo Henrique Amorim até a última decisão no Supremo eu contei pode ser até que tenha sido um pouco mais onze magistrados decidiram ou tomaram decisões nesse processo. Nenhum era negro. Nenhum. No Tribunal de Justiça não tem. E assim, nas outras cortes há um ou outro. Mas é interessante como uma decisão não é um caso desse já esse. Nenhuma pessoa negra... É curioso, né? Porque quando, por exemplo, se há um crime contra a mulher, por exemplo, quando envolve, por exemplo, um tribunal do júri, é de se esperar que no júri haja mulheres. é uma inteligência. No Ministério Público quantos promotores são negros? Bom, atualmente só eu, sabia? Tem colegas que têm aí uma consciência mas que vestem a camisa eu acho que assim eu acho que eu sou o último negro do Ministério Público. Porque o Carlos Gomes aposentou, outros colegas aposentaram e tem colegas lá que tem, né? Tem posição, assim, porque notadamente são pessoas que têm origens negras, mas assim, de vestir a camisa, levantar a bandeira eu vou ficar devendo essa informação pra você. Na sua carreira como promotor de justiça ou na sua vida você já sentiu alguma manifestação de racismo? Várias, várias, várias. Todos nós negros vamos sofrer discriminação num momento na vida, né? Eu gosto até de comentar esse caso porque é uma pessoa que esteve na mídia, que foi o caso do filho do Mussum. Você lembra disso? Porque ele é um cara que tem dinheiro, tinha uma moto bacana, uma namorada bonita, estava no shopping na hora de ir embora. Os caras, ah, essa moto não é sua e tal, não sei o quê. E ele falou assim, é, um dia eu sabia que isso ia chegar, aconteceu comigo e tal. Porque às vezes as pessoas vivem numa bolha e ela não experimenta as agruras da discriminação racial, né? Mas ela está lá, ela vai acontecer. Qual foi a sua primeira lembrança de injúria ao racismo que o senhor lembra? Isso remonta também a minha primeira experiência de consciência de quem eu sou, né? Eu lembro que eu estava numa feira com o meu pai, né? Aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Eu sou nascido e criado em Itaguatinga, sou cidadão itaguatinguense. E a gente estava numa feira e aconteceu um negócio que de fato não tinha a ver comigo, foi um outro moleque que tinha mexido lá e o cara me hostilizou com uma criança negra que estava ali no momento. que meu pai falou assim, olha, aqui não. Não, mas foi isso assim, eu sei porque você está falando com ele porque ele é o único negro aqui, mas não foi ele, ele é meu filho e tal. E depois meu pai falou comigo, eu tive essa sorte assim, meu pai e minha mãe, apesar de pessoas de parcos conhecimentos, assim, pessoas pobres da Bahia que foram para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vieram para Brasília, eles nos ensinaram, eu tenho dois irmãos, o que é ser uma pessoa negra no Brasil. Então eu não tive esse susto como pessoas que eu conheço, tenho amigas, mulheres que eu conheço, que sacaram que eram mulheres negras aos 30 anos de idade, aos 40 anos de idade. E aí essa surpresa, por quê? É mais difícil, né? Por quê? Porque ela começa a sacar, olhando para trás, que uma série de problemas que ela teve, uma série de inconveniências que ela passou, uma série de não encaixas que ela teve na vida, não era porque ela era uma pessoa chata, não é porque ela era uma pessoa inconveniente, mas é porque as outras pessoas a viam como uma pessoa negra e a apartada. Como é que o senhor chama esse momento? Que eu acredito que aconteça com muitos negros, quer dizer, é um momento que ele se dá conta daquela realidade. Como é que o senhor chama isso? É uma consciência? Não é bem uma consciência? É você ter consciência, é consciência mesmo, é você se conscientizar de quem que você é, aonde você está. porque a partir do momento que eu... Eu nunca tive dúvidas sobre isso, até porque a vida vai impondo isso. Eu nunca tive dúvida que eu sou um cara negro no Brasil, que é um país racista. Então eu crio minhas filhas assim, eu me relaciono dessa maneira com as pessoas. Então é diferente, é diferente. Eu estava conversando aqui antes do início do podcast, eu sempre, quando eu vou a alguns restaurantes, assim como minhas filhas, hoje elas já falam antecipadamente, e falam assim, não pai, tem mais uma outra família aqui, tem aquelas outras pessoas que estão lá e tal, porque os ambientes aqui, tem muita gente que passa a vida inteira, que estudou a vida inteira, frequenta bailes, bares, casas noturnas fantásticas, e a pessoa não tem ninguém ali, um par dela que seja negro, mas tem o cara da limpeza, tem o cara da segurança, as pessoas não param para pensar nisso. Por quê? Por que aqui não tem negros? Agora você acha que a política de cotas, você reservar espaço para a população negra é correto? Então, eu vou voltar aqui porque era a pergunta dele, porque eu falei se eu venho para a minha área, porque depois dessa conquista aí no STJ, eu me dediquei muito, estudei bastante com relação à política de cotas. Para mim, a política de cotas já está mudando a cara do Brasil e vai mudar mais. Todas as vezes que a gente vai fazer uma discussão e olhar para cima economicamente, socialmente, politicamente, a gente enxerga os Estados Unidos como um ótimo exemplo. Mas sempre que a gente fala da política de cotas deles, aí tem um, não, mas olha, aqui nós vamos trazer para cá o racismo e tal, sabe, as cotas na faculdade vão colocar o racismo dentro da faculdade, no serviço público, vai criar também, eu falei, olha, eu sempre penso assim, a única coisa que as pessoas não negras podem nos colocar é onde seria melhor eu experimentar o racismo. Porque dentro da faculdade, da universidade, eu estou fortalecido no serviço público, a pessoa tem condições, né, de ganhar o seu dinheiro, ter uma vida digna, então a política de cotas, ela veio para abrir caminhos, né, e a política de cotas, ela não beneficia ninguém, porque ninguém passa no curso de medicina na UNB se ela não tiver a média. Ela simplesmente faz ali um recorte daquele quantitativo de vagas, a universidade pretende que 20% sejam negros. No serviço público, está dizendo o seguinte, ninguém vai passar com nota menor que a média, você tem que tirar a média, mas dentro da quantidade, 20% serão pessoas negras, porque isso está lá no artigo 3º da Constituição Federal, que é constituir um país livre de discriminação, promover a igualdade social entre as pessoas, distribuir riquezas, isso é a finalidade princípua do país, né, a política de cotas, por isso que ela nunca perdeu em nenhuma instância, a política de cotas nas universidades, ela recebe críticas moderadas para fracas, porque você não vai encontrar casos em universidades estaduais, municipais e federais, em que os cotistas tenham rendimentos rendimentos inferiores aos mais bem classificados. Já está comprovado que o rendimento dos cotistas é equivalente ao dos alunos não cotistas. Você sabe por quê? Porque isso significa uma chance de vida. Aquela pessoa que ingressa pela política de cotas numa boa universidade é a família dela que está indo com ele. Você está entendendo? É uma força, é diferente da pessoa que teve uma vida tranquila, que estudou, não tem nada contra isso, estudou com tranquilidade e fez um vestibular e passou numa boa universidade. Vai cursar aquela pessoa que passa pela cota é a família dela. Agora, promotor, tem ainda essa questão do racismo, por exemplo, a gente fala muito da questão, dos problemas que estão acontecendo na sociedade, no ser da sociedade. Agora, existem pontos importantes também onde há uma, a gente pode dizer, uma sub-representação dos negros. um deles é exatamente na questão no âmbito da política. Houve agora nessas eleições um esforço para se aumentar a representatividade negros, inclusive nunca houve tantos candidatos negros, mas quando você vai ver efetivamente os que foram eleitos, nota-se, por exemplo, falando de uma maneira muito, vamos dizer, pode ser que as pessoas achem grosseira, é um congresso branco, na sua maioria. Como reverter isso? Como mudar isso? Isso aí é uma discussão longa, porque, de fato, o congresso, o parlamento brasileiro, deveria ser uma representação da nossa cara, para que todos os segmentos da sociedade estivessem ali representados, para que dali pudessem as regulamentações que nós precisamos. Mas isso está diretamente ligado ao poder econômico. E hoje também, isso não é crítica nenhuma, é só uma constatação, o poder religioso também, né? Então, você vai pegar o poder econômico, você vai encontrar os empresários de um lado, o agronegócio do outro, a indústria do outro, e também as bancadas religiosas. E nenhuma dessas, a questão racial, eu não estou falando do racismo, a questão racial, ela é trazida, né? Porque, muitas das vezes, essas pessoas não se confundem com a população espoliada. E aí eu coloco aí negros, a comunidade LGBT, os índios, né? Estão alijados do sistema, porque a política no Brasil está hoje diretamente, a maneira como a gente elege nossos representantes está diretamente ligado ao poder econômico. muitas pessoas não conseguem nem ser candidatas, não conseguem nem ter espaço para disputar uma eleição. Tem essa novidade que são os coletivos, né? Que aí você consegue enxergar. Pessoas que conseguem se juntar, você vê a dificuldade, né? Para se juntar quatro pessoas para conseguir levantar uma bandeira que é diferente daquelas, o cara que está defendendo ali o interesse econômico, industrial, setorizado, porque essas pessoas conseguem financiamento, né? E a gente sabe como é que a política funciona lá na ponta. É dinheiro. É dinheiro, assim. A gente que é da área não pode falar com facilidade. É dinheiro lá na ponta. Mas o senhor acha que seria o caso de estabelecer normas como acontece com as cotas? Como é que o senhor vê? Eu acho que normas elas até existem, mas eu também acho que daqui para frente o movimento negro tem um desafio de ocupação de espaço político. Porque a gente fez um avanço de ocupação de espaço social muito grande. Se a gente olhar para frente, eu acho que o Brasil ainda tem muito o que fazer para apaziguar inclusive esse revolver desse período que eu espero que seja enterrado de acerramento de ideias de crimes de ódio. Então, se a gente olhar para frente tem muito o que fazer, mas se a gente olhar para trás também, melhorou muito. Porque hoje o acesso à comunicação, o acesso às autoridades acaba gerando mesmo uma repercussão para as pessoas que praticam esse tipo de discriminação. Agora, por exemplo, na última eleição da UAB aqui no DF teve uma grande discussão em relação a uma chapa porque existia uma regra de paridade para pessoas negras que concorressem e houve uma grande discussão se aquelas pessoas realmente eram negras ou se elas se auto-intitulavam negras. No seu entendimento, qual é o critério? Como a pessoa se sente? É uma questão de família? Porque a aparência na questão do racismo ela é muito associada, né? Tivemos a eleição na Bahia, né? Com um dos candidatos. Exatamente, que ele quis se identificar como o sol. Então, assim, a aparência é muito importante nessa questão da discriminação porque se uma pessoa fala eu sou negra mas ela é loura ela vai sofrer menos preconceito. Como é que no seu entendimento deve ser a identificação pessoal de alguém que se apresenta como negro? Como eu te falei eu venho dedicando muitos esforços a isso a implementação da política de cotas e eu não acreditava que o Brasil teria uma política de cotas antes de 2020 e eu fui surpreendido porque as coisas aconteceram mas eu também me surpreendi muito com o fato de como a política de cotas ela é burlada burlada assim escancaradamente assim eu fui presidente da comissão de hetero identificação do concurso do Ministério Público então eu não vou falar dos casos que foram reprovados vou falar da moça que foi aprovada ela teve um azar no dia da prova dela ela pegou covid testou positivo para covid então nós acordamos na comissão eram cinco pessoas de fazer a entrevista dela por vídeo e se fosse necessário falar com ela pessoalmente ela foi a única a única que de fato aparentava ser uma pessoa mesmo assim ela pode ser classificada como pardo mas era uma pessoa que tinha uma semelhança com pessoas negras os outros colegas não tinham né não tinham e as pessoas acham simplesmente que vai lá vou fazer e fazem né e fazem assim é muito complicado é porque esse assunto entra sabe Ana que você perguntou num debate que eu coloco hoje mais refinado dentro do próprio movimento negro que é a questão do colorismo então dentro das pessoas da comunidade negra existe isso porque é inegável é duro que eu vou falar mas é inegável que uma pessoa fazendo essa classificação né negros pardos e pretos o preto retinto ele é um cara muito mais discriminado do que um preto como eu porque isso são padrões de aceitabilidade da sociedade mesmo que esse cara seja infinitamente mais rico mais poderoso e tudo a primeira impressão é de que ele é uma pessoa que causa desconfiança então a questão do colorismo também na sociedade é que ela está ligada a padrões de aceitabilidade com a mulher mais chocante ainda porque se a mulher for muito bonita exuberante mas ela for uma negra uma preta de pele muito escura ela jamais vai ganhar daquela pessoa daquela outra negra que é por conta da sua descendência mais clara ou seja quanto mais negro mais discriminado a discriminação ela é mais dura ela é mais hostil ela é mais hostil e isso nós estamos falando aqui do racismo some-se a isso essa pessoa que é negra é mais escura do que as outras ela também é homossexual ela também é obesa então são questões e também é pobre é muita pressão social né então se não tiver autoridades assim pensando nisso né onde a gente vai parar nós somos um país formado dessas pessoas evidentemente formado por essas pessoas que a gente precisa socorrer porque tem um um sistema social opressivo é que não permite que aquela pessoa saia daquele local onde ela está o que os Estados Unidos fizeram 60 anos atrás foi isso porque não adianta eles pensaram não adianta a gente ter uma locomotiva aqui que são Estados riquíssimos carregando vagões e vagões de pessoas que dependem do Estado para poder sobreviver então vamos abrir o Estado eu me lembro eu me lembro que cobrindo o julgamento do meu salão o ministro Joaquim Barbosa assumiu a presidência e vários jornalistas perguntaram para ele como é que o senhor se sente sendo o primeiro negro assumir a presidência do STF ele não gostava dessa pergunta ele não achava essa pergunta pertinente e algumas vezes eu vi ele até perder um pouco ali o jogo de cintura ele falava mas que pergunta é essa eu sou uma pessoa é uma pergunta fora de contexto mesmo na sua opinião não era porque assim eu acho que o Joaquim ele ocupou um espaço muito paradigmático no Supremo e ele falava isso assim falava assim eu não quero ser lembrado aqui e ele me fazia essa advertência porque sempre as pessoas chamavam no dia da consciência negra e tal a gente fala e tudo ele falou assim eu não quero ser lembrado aqui porque eu fui o primeiro ministro negro do Supremo porque aqui ninguém tem um currículo melhor do que o meu entendeu é um olhar muito interessante que ele tinha ele falou assim podem ter equivalentes mas melhor do que o meu não então ele não queria ter só esse essa distinção de que ele era o primeiro cara negro mas é porque ele era um cara que tanto é que as posições e a maneira como ele se impunha lá era porque tecnicamente no conhecimento jurídico nenhum dos outros ministros e ali a vaidade no mundo jurídico é uma coisa conhecidíssima ninguém ali conseguia com ele porque ele era um cara poliglota domina o alemão então ele não queria só essa porque as vezes ficavam só nesse foco e os processos do Mensalão foram muito bem fundamentados sobre a relatoria dele muito o Mensalão só teve esses finais por causa da estratégia que ele montou era uma estratégia de guerra eu conhecia um pouco no gabinete dele ele tinha lá as oitivas os juízes que foram nomeados os prazos gente cobrando aquilo porque senão aquela instrução jamais seria concluída se não fosse assim com muita mão de ferro doutor Libani eu vou mudar um pouquinho o assunto o eixo da nossa conversa aqui o rumo da prosa como dizem eu queria saber um pouco sobre uma outra atividade que o senhor desempenha no Ministério Público que é na ouvidoria do MP daqui do Distrito Federal eu queria que o senhor falasse se o senhor está perto de encerrar o seu mandato qual o balanço que o senhor faz quais são as ações mais importantes que o senhor gostaria de destacar olha a ouvidoria eu estava até falando hoje nós recebemos lá as mediadoras sociais que é um trabalho social realizado lá em São Sebastião por colegas nossos que formam pessoas da comunidade para ajudar lá na ponta quem é mais carente a ouvidoria eu quis exercer essa função porque isso em 1999 um colega nosso que já é falecido chama-se Renato Sócrates ele chegou para mim e falou vamos fazer uma ouvidoria o Ministério Público precisava de ouvidoria ninguém reclama da gente nós fizemos um projetinho lá apresentamos num congresso baseado no Ombudsman lá da Noruega da Suécia eu acho que eu já levei mais críticas na minha vida para outros trabalhos mas internamente o pessoal descascou a gente isso é um absurdo vocês estão propondo uma nova corrigedoria e tal não sei o que quis a vida que em 2004 veio a primeira regulamentação e hoje a ouvidoria é uma imposição imposição legal eu falei vou exercer esse cargo para ver como é que é e conseguir fazer algumas trazer algumas inovações lá interessantes uma delas é que eu criei uma central de libras porque muito embora olha só o Ministério Público seja responsável por fiscalizar a plenitude de acesso das pessoas aos serviços públicos nós não tínhamos um serviço de tradução de libras então os nossos eventos eu sempre reclamava com os procuradores gerais algum dia alguém vai passar uma descompostura no IP porque vai falar olha eu sou uma pessoa com dificuldade aqui de ouvir de falar eu não estou entendendo porque não tem tradução em libras então eu consegui criar essa central de libras está lá é um serviço que apesar de ficar aqui na ouvidoria o cara lá na ponta em Sobradinho em Ceilândia se ele chegar lá e não souber a gente acessa remotamente a Priscila que é a responsável porque a gente criou isso como mão de obra sabe interna porque eu queria eu achava que o caminho seria a contratação né uns contratos que a gente tem de serviço mas aí uma colega servidora falou olha Libânio a gente tem condição de montar um centro aqui e aí passou uma moça um concurso ela já estava até sendo cortejada pelo Ministério Público do Trabalho mas a gente convenceu ela para agregar o nosso trabalho e junto com isso veio a melhoria na qualidade dos nossos informativos que hoje todos vêm com tradução de libras que são feitos por ela olha só né então essa é uma das inovações também estou trazendo aí uma uma ferramenta de quais são as queixas mais frequentes que são que é a mesa ouvidoria é sazonal por exemplo agora eu não sei se vocês sabem o dispositivo pardal ele tem duas formas de reclamação é a propaganda eleitoral que vai direto para a justiça eleitoral e a outra se você quando você abre o pardal e clica a unidade federada se for no DF ela abre a página da nossa ouvidoria então nós captamos todas as reclamações nesse período eleitoral que foram feitos pelo pardal fora aquilo que a gente recebe por e-mail pelo nosso site pelo telefone então é sazonal porque agora a gente teve muita demanda eleitoral mas na época da pandemia é a ouvidoria foi o único canal de acesso das pessoas ao serviço do MP e isso também possibilitou que a força tarefa soubesse os caminhos naquele momento de crise onde trilhar porque por conta do volume de reclamações na ouvidoria do sistema penitenciário a força tarefa descobriu que era preciso trabalhar lá no sistema penitenciário de acordo com o volume de reclamações na ouvidoria com relação a determinados tipos de serviço de saúde os promotores de saúde trabalharam focadamente porque naquela época não tinha como se saber informações então a ouvidoria acaba também sendo uma forma de ajudar a direcionar o foco do trabalho do ministério público quando tem concursos públicos com problema a gente recebe um monte de uma avalanche de reclamações e dentre elas várias que são de fato importantes quer dizer além disso eu estava conversando que é um outro trabalho que é de pouca visibilidade porque como eu trabalhei com várias questões complicadas duras difíceis complexas até hoje a gente ainda tem contatos então vez por outra vai uma pessoa lá que quer falar com o ouvidor e aí é uma informação que eu levo para o centro de inteligência é uma informação que eu levo para o GAECO para o núcleo de controle externo da atividade policial para as promotorias de defesa do patrimônio público porque às vezes aquela pessoa ela não quer nem mesmo colocar no papel uma denúncia anônima sobre aquele caso porque se falarem só pelo assunto elas já sabem quem que é mas aí o ouvidor faz esse papel também que é um negócio muito interessante eu gosto muito do trabalho vocês tem alguma alguma contabilidade em relação às queixas e aos casos resolvidos aos resultados ou uma prestação de contas para a sociedade trimestralmente nós produzimos nossos relatórios de atividade que são encaminhados para a corrigidoria procuradoria geral e a procuradoria distrital dos direitos do cidadão e também para o conselho nacional do MT então no final do ano nós fazemos uma compilação disso também no relatório geral então a gente tem a gente recebe em média entre mil e quinhentos às vezes mil entre mil e quinhentas representações de toda a ordem que você imagina a ouvidoria do DF é uma das primeiras é a primeira pioneira nisso como o senhor classifica porque houve a regulamentação houve a regulamentação os ministérios públicos foram estados nós somos organizados assim no conselho nacional dos ouvidores do ministério público teve reunião até agora em Minas uma das últimas que eu estou participando então existe um pensamento de ouvidoria nacional se formando entendeu então essa essa questão mesmo da do pardal nas eleições para o ministério público do DF que tem uma uma estrutura foi fácil entre aspas de lidar porque a gente tinha gente lá para conseguir dar vazão a isso mas as promotorias como no Pará no Amazonas em Minas Gerais que os estados são muito grandes então é uma outra logística é uma outra maneira de enxergar o trabalho da ouvidoria sabe então a gente colabora também nessas reuniões com mecanismos com ideias de como eles podem trabalhar porque às vezes tem ministério público que não tem mesmo assim o desenvolvedor dinheiro tecnológico que o MP do DF tem você trabalhou em várias forças-tarefas dentro do ministério público e também foi da PRODEP e trabalhou muito no combate à corrupção em áreas importantes como no ICS que tinha muita corrupção na grilagem de terras como é que no seu entendimento como é que está hoje o combate à corrupção no Brasil perdeu força as pessoas estão mais menos animadas mais desestimuladas depois de a gente ver uma operação tão grande como a Lava Jato por exemplo que prendeu muita gente e hoje já existe uma dúvida se realmente foi uma operação que agiu corretamente como é que é o seu olhar para essa questão do combate à corrupção no Brasil é eu acho que o combate à corrupção no Brasil ele avançou muito e eu acho que a Lava Jato ela trouxe puxa frutos assim e resultados inquestionáveis mas também eu acho que até como membro do Ministério Público e é engraçado que há uns três anos questionar qualquer procedimento da Força Tarefa da Lava Jato era quase que uma heresia institucional mas a gente que tem um pouco de experiência a gente via alguns arrobos que aconteceram no desenvolvimento da operação que essa experiência que você falou daqui que às vezes a gente tem um caso muito bom na mão mas se você não trata isso minuciosamente com cuidado de produção de prova muito bem colocado com fechamento das suas manifestações de maneira muito delicada a sua chance de ter um revés principalmente nas instâncias superiores é muito grande ah mas é porque as instâncias superiores são mais coniventes não é porque elas são tecnicamente muito mais criteriosas entendeu um cerceamento de defesa na primeira instância que o juiz não resolve isso vai chegar no superior tribunal de justiça a pessoa vai perder não adianta porque isso não sou eu que estou dizendo é a jurisprudência entendeu o senhor acha que essa foi uma falha da Lava Jato foi foi está dentro de um contexto assim de casos né que não vou dizer que levaram em sucesso porque não é um sucesso as críticas que se formaram a operação além disso nós temos que considerar também que nisso estão estavam envolvidos as melhores cabeças jurídicas da advocacia nacional né quer dizer essa ideia de que no caso do delator né tem um caso aí uma pessoa delatora a outra não é delatora né os juízes seguiam sempre o rito que está na lei né o cara delatou a pessoa tem defesa prévia contestação tem produção de prova e tal 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 os advogados muito inteligentemente construíram uma tese que vingou no supremo que falou assim olha a pessoa que é delatada ela tem uma oportunidade tem que ter uma oportunidade diferenciada que ela praticamente está sendo acusada dentro de uma acusação né isso em tese é muito é relevante mesmo o posicionamento isso não estava escrito isso foi julgado no decorrer do jogo né então isso atrapalhou muita coisa uma mudança de pensamento e aí uma crítica minha assim é também a posição do supremo tribunal federal e a crítica minha não é nem como é como é como diria o ministro Marco Aurélio eu estou aqui na pedreira né a orientação do supremo tribunal federal é muito importante para guiar o meu trabalho aqui então a instabilidade da 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 jurisprudência no supremo ela movimenta muita coisa né então você está funcionando no sentido aqui porque o 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 Supremo Tribunal é menos o que eu acho uma jurisprudência ser mudada com menos de uma década para para efeito de supremo é uma coisa muito drástica porque às vezes uma década é o tempo de duração de uma demanda muito dura e a nova lei de improbidade administrativa foi um retrocesso eu acho que foram adaptações sabe porque a gente também tem que considerar que a lei eu tenho faço posicionamento crítico porque eu trabalhei muito tempo com isso havia pontos na lei que eram muito críticos de como você imputa a outras pessoas quase que uma responsabilidade objetiva só porque ela participou daquele conglomerado ela funcionou naquela naquela reunião que gerou aquela ata então algumas pessoas eram envolvidas em questões de improbidade administrativa que mais adiante eram absorvidas eu acho que a lei hoje muitos colegas reclamaram mas eu acho que a gente tem condição com esse ferramental que tem aí de continuar tocando ficha no controle do patrimônio público das contas públicas eu acho sim Tolibani a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa aqui e eu queria resgatar um ponto que o senhor mencionou na nossa bate-papo que é Taguatinga o senhor falou que é nascido e criado cidadão taguatingense eu queria que o senhor como cidadão do Distrito Federal primeiro falasse se o senhor continua frequentando Taguatinga o que o senhor gosta o que o senhor acha que pode melhorar e como é que o senhor está vendo aí o Distrito Federal nesse novo ciclo que está se despontando aí a partir de 2023 legal Taguatinga eu falava para os meus colegas porque de vez em quando a gente estava numa sinuca de bico aí eu tinha uma sacada assim uma saída pô Lívia mas de onde que você tirou isso eu falei ninguém nasce cresce e sai de Taguatinga em colo Taguatinga foi um colégio um aprendizado para mim as pessoas que tem um convívio nasceram e cresceram aqui no plano piloto não tem a vivência de Taguatinga em Taguatinga tem gente de todo jeito uma pequena elite industrial e comercial pessoas de classe média uma grande massa de classe média e gente paupérrima eu fiz edificações eu fiz o curso técnico em edificações no centro no colégio é o CTN Centro Educacional de Taguatinga Norte que era um convênio com o Senai que ficava mais embaixo então eu passei dois anos da minha vida usando um macacão laranjado e eu até imaginava na vida que meu trabalho fosse ligado a engenharia tem um colega que resgatou esse grupo quer dizer é um curso que naquela época mesmo sendo um curso de escola pública deu formação para vários colegas meus que a gente se reencontrou teve um colega que resgatou já tem uns 20 colegas dessa turma de edificações são pessoas que estão trabalhando hoje na área por quê? porque o curso era muito bom o Sistema S eu fui um usuário do Sistema S eu fiz edificações no Senac eu aprendi datilografia no Senac eu usei muito SESI porque em Taguatinga isso era um barato o SESI era muito bom eram esportes para todo mundo e hoje como é que você está vendo a cidade? Taguatinga eu vou muito lá em Taguatinga meus grandes amigos minha vida é toda lá foi toda lá então eu tenho grandes amigos lá Taguatinga ficou uma cidade muito espremida porque tem Vicente Pires que a gente viu crescer ali tem esse mérito a judeia pelo menos aquele pedaço ali do Taguapá que a gente conseguiu salvar eu tenho grandes serviços prestados da Taguatinga teve um administrador uma vez mesmo que ele criou uma feira que ficava na alça do balão de entrada de Taguatinga eu consegui com ação civil pública mandar remover e cobrar dele o valor da remoção fora isso uma questão lá ligada ao Top Mall que era um shoppingzinho que tinha em Taguatinga e eles colocaram uma academia de musculação no sexto andar e tinha uma boate no quinto aí um belo dia eu cheguei eram amigos meus que eram donos de lá e ele tinha uma 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 garagem que eram quatro lances você fazia um zigue-zague pra chegar lá eu cheguei lá 11 horas da manhã tinha os caras com britadeira trabalhando vocês trabalhando numa hora dessas é que esse prédio tá caindo os caras botam uma piscina de 20 metros lá em cima tá caindo tá afundando esse prédio eu tirei meu carro no dia seguinte a confusão tava armada eu acho que esses empresários aí até hoje me detestam mas assim quer dizer não tinha condição de funcionar só fazendo um pequeno parêntese aqui com a questão da boate quis lá no rio Santa Maria né eu tive minhas críticas assim a maneira como as pessoas que foram denunciadas pelo homicídio que pra mim a pessoa que deveria estar sentada lá no banco dos réus foi a pessoa responsável autoridade responsável pela autorização do funcionamento daquela ratoeira que as pessoas morreram pelo incêndio elas morreram porque elas não conseguiram sair do local porque se a porta as portas de acesso de segurança elas tivessem a dimensão que a lei estadual previa aquela tragédia não teria acontecido pelo menos naquela dimensão esse foi o problema isso é um problema sério de quem faz a fiscalização que é a omissão eu não sei se vocês repararam eu presto atenção nisso quando aconteceu aquele caso a defesa civil eles fizeram um baculejo em todos os grandes lugares aqui inclusive de um bem badalado aqui perto da gente que tinha sido aberto na mão grande ficou fechado uns 5 dias porque isso acontece isso acontece pra caramba eu sou como a gente fala em uma enxadada 10 minhocas que rolou corrupção pro cara abrir aquela casa então por isso que eu falo essas pessoas você não abre uma coisa irregular sem a conivência ou no mínimo o erro daquela autoridade do poder público aquelas pessoas faleceram porque elas não conseguiram sair não tinha saída de emergência pra aquele lugar muito bem Tolibani muito obrigado pela sua presença aqui no podcast do Correio foi um prazer conversar com o senhor o prazer foi meu muito obrigado também pelo convite eu sou um admirador do Correio Brasiliense e sou brasiliense nato eu gosto muito dessa cidade tudo que eu faço no meu trabalho até no meu dia a dia tem a ver com o amor que eu tenho a Brasília maravilha muito obrigado Brasília agradece também o seu trabalho legal muito bom a gente está terminando agora essa edição do podcast do Correio acompanha essas nossas outras entrevistas que foram feitas e fique de olho nas próximas que virão com certeza até a próxima e tchau e tchau e tchau e tchau Legenda Adriana Zanotto